Música Amém Música 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 O nosso ouvido vai te chamar Eu ouço o meu filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o meu filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim E eu sou o meu Deus Eu ouço o meu Deus O nosso ouvido vai me chamar Eu ouço o meu filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o meu Deus Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o meu Deus Chegou a hora de brilhar Eu ouço o meu Deus Eu ouço o meu Deus Esse é o rindo dessa geração Usa-nos Deus, aqui estamos Queremos mais de ti Senhor O teu amor nos alcançou Esse é o rindo dessa geração Usa-nos Deus, aqui estamos Queremos mais de ti Senhor O teu amor nos alcançou Esse é o rindo dessa geração Esse é o rindo dessa geração Usa-nos Deus, aqui estamos Queremos mais de ti Senhor O teu amor nos alcançou Vamos mudar o mundo 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 A geração agradece a oportunidade e as palmas para o senhor Jesus. A geração agradece a oportunidade e as palmas para o senhor. A geração agradece a oportunidade e as palmas para o senhor.